Grandes são os seus braços de amor 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 Sua lei é eterna Que dura pra sempre Mesmo que não entenda Me revez que não posso imaginar Sua lei é eterna Que dura pra sempre Grande são os seus braços de amor Grande sou por dar valor Sua lei é eterna Que dura pra sempre Mesmo que eu não entenda Me revez que não posso imaginar Sua lei é eterna Que dura pra sempre Grande são os seus braços de amor Grato sou por dar valor Que dura pra sempre Sua lei é eterna Bom dia Basta 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 Obrigado.